E aí 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 Então como é que nós estamos hoje Sejam bem-vindos a mais um vídeo Que é o meu irmão Ed Toge Davis e nós estamos a jogar no Steelcraft Vanilla I jaks E aí Estamos no sítio do costume Tadááááááááááááááááááááááá O nosso teto Está pronto E não só está pronto Como está Magnífico Magnífico Magnífico, min Quandem, magnífico Ahhhhh Pessoal deu um trabalho daqueles, mas valeu a pena. Como podem ver ainda faltam ali uns retoques. Falta ali um bocadinho ali, aqui deste lado está tudo e pronto. Temos o teto que é muito bom, mas não é só isso, não é só isso. Padre Orlando, obrigado Luís, obrigado Maria Limpas, mas não é só o Padre Orlando, nós temos dois confeccinários, temos dois Padres, que este é o Felizberto. Olá Felizberto, estás bom? Deixa-me pôr a minha armadura antes que as coisas corram mal. Pessoal estou a curtir mesmo bué, do passo que isto está a levar e como é que isto está a ficar fogo, eu acho que está mesmo louco, está mesmo louco. Há aqui uma coisa que eu não gosto, nós vamos ter que fazer qualquer coisa aqui nestas duas paredes por causa das sombras, ok? Mas vamos pensar nisso noutra altura. Eu não gosto disto. Gosto do elevador, está fixe, mas fiz as paredes, tapar as escadas, não é? Tem aqui as escadas aqui de lado, brrrr, mas não gostei. Não gostei. O elevador está a funcionar perfeito. Ui, com duas endapolses, para quê? Mas mudamos as veines para as stairs, porque as veines estão com bug qualquer e depois crescem aqui para o meio e deixam de funcionar, mas assim já funciona bem. Uou, pum, ah, fantástico. Por acaso, o curto e bué. Ah, já ajeitei aqui a plataforma, tirei aqui o pilarzito, não é? Que este agora vai lá para cima. Eu entretanto tive uma ideia aqui, para aqui, para aqui, mas não sei, temos que ver, temos que ver mais para a frente. Aqui a parte de cima já está toda pronta, não é? E vai ficar iluminado, vai levar carpetes para fazer o tal padrão, o tal padrão, o tal padrão, ok? Depois fica a faltar aqui a nossa casa mortuária, o nosso altar e a nossa, como é que é, casa mortuária, capela, capela, santuário e casa mortuária. Mas hoje nós vamos fazer outra coisa, hum? Nós hoje vamos fazer, ou vamos começar a trabalhar no nosso cemitério. Isto vocês vão ver aqui, não foi o Tuga, não. O Tuga não tem, o Tuga não tem qualidade para estas coisas. Isto foi a Cláudia, que é um amor, esteve aqui a divertir-se, fazer umas arvozinhas para a gente. Eu disse a ela, tipo, aí ó Cláudia, olha, sabes o que é que fazia falta aqui? Era um jardim. E ela, tipo, onde? Aí do lado da igreja e tal. E ela, opa, não seja por isso. Tumba, toca de pegar e tal. Eu acho que ainda está aqui um work in progress. Ela ainda vai tirar aqui algumas coisas de certeza, de certeza. Mas vamos esperar para ver o que é que vem daí. Então como é que isto vai funcionar aqui? Bem, para começar, vai funcionar, vamos pôr aqui a metade da terra. Aqui vai ser uma espécie de jardim, com uma passagem, eu tenho que ver esta vai lá para baixo, para o pé da outra. Com uma espécie de passagem aqui para trás, não é? Este muro vai sair daqui, como já saiu dali os outros, e por aí adiante, não é? E aqui, esta parte aqui de baixo, ou seja, estes três blocos aqui, isto vai levar aqui um muro, ok? Algumas aí a mãe vai levar em uma entrada. Vai ser tudo relevado, como está aqui, ok? Tudo relevado. Ou seja, vamos ter que tirar desta pedra. Vai ser a primeira coisa que vamos fazer, é tirar esta pedra daqui, que é onde vai ser o cemitério em si, onde vão estar as campas do sol, ok? Aqui já temos aqui o caminho, que vem por dentro do monte, que vai para aqui, e vai parar ali à frente da igreja, e à partida irá ter aqui uma saída, aqui vira para a entrada da igreja, mas há ter aqui uma saída para aqui algures, que eu vou adir conectar ali abaixo, mas isto também é noutra altura, porque hoje é mesmo só dia de cemitério, ok? Então temos que ter que tirar aquela pedra para começar. Há outra coisa que eu vou fazer aqui, é uma espécie de, eu não sei como é que a gente vai chamar isto, uma espécie de pinhasco, pinhasco, ravina, pinhasco, pinhasco talvez. Já comecei aqui um bocado, ok? Isto vai levantar tudo até ali à altura do cemitério, e vai ter tudo água aqui em baixo, ou seja, estava aqui um lago, estava aqui outro aqui ao lado, cá está ele, agora estamos aqui na água, estava aqui outro lago, vamos ligar estes dois, e depois vamos ligar estes aqui, este grande, ali ao outro lado. Aqui este lado, aqui este lado, que está em um zumbi qualquer, não? Vocês também ouviram? Ou fui só eu? Vamos ajeitar aqui, pronto, está a ver? Que eu liguei aqui, fiz aqui a ligação, por isso agora só falta ajeitar aqui, talvez te apareça a caverna, e está ali a pontezinhas, depois liga ali à ponte e liga ali ao outro lado. Mas bem pessoal, como eu vos disse, o primeiro passo é tirar daqui esta pedra toda, que ainda aqui reside, ok? Tirar daqui esta pedra, ok? Tirar daqui esta pedra, ok? E depois é que podemos começar a trabalhar e começar a fazer o resto, por isso, vamos fazer pôr mãos à obra, vamos pôr mãos à obra, porque o tempo não dá para tudo, e nós estamos no schedule, ok? E vamos ver quanto é que nós conseguimos fazer hoje. Por isso, não saiam daí, que eu também não saio daqui e volto já a seguir. Pessoal, já está, a primeira parte, isto é só a primeira parte, já limpámos isto tudo, já pusemos dirt, ok? Temos aí o Skull e o Mario Limpas, vou trabalhar aqui nesses escravos, estou a fazer ali o caminho, muito bom, muito bom, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, porque assim ainda puse não, estou aqui. Opa! Está aqui, fantástico, ele disse que vai fazer agora, vai trabalhar agora aqui no túnel, não sei o que é que ele vai fazer, mas vai fazer qualquer coisa. Já está para aí, isto devia estar tudo à mesma altura, isto devia estar tudo à mesma altura, ele só gosta de tipo, cenas planas, tipo, coisas que sejam assim mais difíceis para ele, é um bocado, um bocado de coisas, estão a ver, tipo, não sei, ele gosta de coisas assim mais direitas, mais retas. Mas está, mas está bem trabalhado, não é? Aqui o grande Skull, não teve Skull hoje e então veio para aqui trabalhar. E o Mario Limpas aqui, a trabalhar que nem um cão, não é? Trabalhar bem, não é? Estás a trabalhar bem, mano? Continua, continua, continua a trabalhar bem que a gente também vai trabalhar. Vamos lá, continuar aqui a trabalhar no nosso sanitério, para podermos começar a enterrar pessoal e por aí adiante. Arranja aí meus cheiros, por favor. Vai buscar. A igreja. Na igreja tem tudo. A igreja tem tudo de fogo. Ah, por isso agora o próximo passo é pegar Nug Stone, que nós temos para aqui algures. Eu estou cheio de terra comigo. Vou tirar daqui esta terra, que eu já devia precisar. Vou pôr para aqui. Boa. Boa Mike. Estiveste bem. Vou tirar aqui mais uns, mais uns quantos stacks. E agora vamos fazer aqui esta parte que eu tinha falado. E depois vamos encher isto tudo de... Não, não, não. E depois vamos encher isto tudo de terra. Mas primeiro vamos fazer aqui um muro, a toda a altura, antes de enchermos com terra. Por isso. Pessoal, mais uma vez, vou ficar aqui na paródia, com o Mario Limpas, com o Segulo, com o Zac, o FZAC. Vocês não sabem o que é o FZAC. Pessoal, o canal dele está na descrição. Passam lá e veem porque, eu digo-vos, foi uma boa aquisição para o Steel. Não querendo desfazer os outros, porque os outros também foram boas aquisições. Mas o FZAC é uma aquisição nova e foi uma boa aquisição, pessoal. Por isso, passem lá no canal dele, deem um olá, deem as boas vindas ao Steel. Ok? E vejam lá o que é que ele anda a fazer. Porque eu pessoalmente gosto. Agora, se vocês gostam ou não, é com vocês. Ok? Vai, não saiam daí. Eu vou continuar aqui a meter pedra. Se conseguir. Vou continuar aqui a meter pedra, vou alisar isto e... Venho já aí com o próximo Progress Update para vocês. Ora pois, pessoal. Progress Update. Estamos de volta. Ok? Como é que nós estamos hoje? Ah não, espera. Para vocês, ainda é o mesmo dia. Para mim é que já começou ontem e já é hoje. Mas para vocês, tecnicamente, é amanhã. Não. Para vocês, é amanhã, é hoje. Para mim é que, tecnicamente, é... Ok. Whatever. Pessoal, o Progress Update foi das cenas que já se fizeram. Mas a cena é que ontem eu tive que sair de casa, entretanto, e quando voltei estava assim como... No princípio de uma enxaquecazita, uma dor de cabeça. Sem aquela... Não dava bem para gravar, tipo... Mas também não quis parar. Continumei a trabalhar. Ok? E como podem ver, nós estávamos a fazer este muro. Ok? Que já está feito. E está boida liso. Ok? Mas não é... Não é para ficar assim. O meu desporto favorito. Vamos matar os irmãos da Lila da Lula. Oh! Eu juro que... Ah! Falhei. Sacana. Ah! Isto chama-se pesca com arco. Já? É um desporto para de fixe. Não, anda cá. Não apanhei aquela... Não apanhei aquela lulupa, não. Não, não apanhei. Está cá. Ah! Anda cá. Anda cá. Está a dizer... Ahm... Acabei por não gravar ontem o Progress Update, mas... Gravamos hoje. Entretanto, já se passou um bocadinho e já fizemos mais umas quantas coisas. Como, por exemplo, esta coisa que está aqui, não é? A Cláudia tem estado a trabalhar no jardim. Está a ficar fantástico. Está a ficar brutal. Ok? Ahm... Nós aqui temos... Oh! A gente já viu o que é que se passa ali atrás. Temos aqui este... Passadiço por cima do muro. Que sai um bocadinho para fora. Ok? Temos aqui esta pequena ponte... Mini ponte. Ok? Que é mesmo só para coisa e tal. Ahm... Falta aqui dar aqui uns stocks. Falta ali uns blogs. Falta aqui tirar aqui um bocado de terra que está aqui. e substituir isso. Ahm... Está aqui este lago. Uhum... E estamos ali a nossa cruz ali em cima. O nosso santuário. Para este ter que se dar um jeito ali naquele montezinho também. De mais para a frente. E entretanto, já fizemos o muro todo. Dali do fundo. Até ali... Ah! E já tirámos ali aquele monte que estava ali, não é? Já limpámos aquilo. Obrigado ao Manu... 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 Ahm... Pela ajuda. Ela ajudou-me aqui com... Com o brainstorming aqui com... Com o design aqui do muro. Que eu acho que acabou de ficar fixe. Com a luz e tudo. Ok? Obrigado ao Lopes pelo glowstone. Ahm... Obrigado à Rita pela ajuda fenomenal que ela me tem dado. Simpo que ela não teve só fazer o jardim. Nós... Tivemos a fazer mais coisas. Já vamos ver o que é que se passa ali com os campos. Mas... Queria-vos só mostrar aqui. Aproveitar que vamos guardar aqui as lulas. Guardar aqui as lulas. Lulas! Ahm... Vão fazer falta. Ahm... Já tirámos daqui aquelas escadas que aqui estavam. Que eu não gostava. Lembram-se? Que eu disse que gostava. Que não gostava. Tinha que tirar. Estava aqui assim à volta. Ahm... E agora pusámos as escadas... Assim todas as interiores. Ou seja, vão para cá. Para aqui. Depois vira. Para aí adiante. Para aqui. São escadas pessoal. Não tem nada de... Não tem nada de saber. Lindo. Fenomenal. Lindo. Espetáculo. Brutal. Tenho que fazer qualquer coisa ali. Naquelas... Naquelas atrás. Aquilo ali. Não vou mais para a frente porque é o Manu que está a trabalhar. E ele está a fazer a casa... Está a fazer a casa mortuária. Por trás do altar. Enquanto eu trabalho cá fora. Ele trabalha cá dentro. Ahm... Obrigado à Rita pela ajuda que me deu aí a fazer as escadas. Porque... Acho que não fosse ela. Não tinha... Não tinha concluído aquilo ontem. Por isso. Muito obrigado. Aqui. Temos as nossas campas. Ahm... Os vários modelos. Ahm... Dos quais eu não gosto de nenhum. Fantástico. Não é? Ahm... Qual é que é o modelo que eu mais gosto? Ahm... Nenhum destes que aqui está. Ahm... E agora... Sabes o que é que dá a vez é? Dá a vez é ter aqui um bocado de... Ahm... Ter aqui umas... Umas carpetezinhas. Ou seja... Temos aqui... Um, dois... Três... Um, dois... Três... Quatro... Acho que este é o mais simples deles todos. E agora não temos signs. Tá cá é sign. Só de favor. Licença. Obrigado. Oi... Não. Se fosse era para eu pôr a rip. Mas pronto. Ahm... Ahm... Vamos fazer assim. Vamos... Vamos buscar ali o carpetezinha. E vamos ver como é que fica com... Com a carpet. Eu já estou a ficar sem enderpearls outra vez. Ahm... Se é para ficar sem enderpearls. Oh my god. Ahm... Carpetes, 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 carpetes. Aqui. Olha o vaso de estas 32. Ahm... Ahm... Não? 48. Obrigado. Fantástico. Hoje nós está a ficar de noite. Já está a ficar de noite. Mas... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós vamos conseguir sobreviver. Porque nós estamos em... Terreno sagrado. Não é? Ou seja... Isto... Hum? Vocês ouviram? Eu também ouvi. Não sei onde é que ela anda. Ah... Esqueci-me de... Não. Vai com uma tochazinha mesmo. Temos que poupar, não é? O wallstone é... É caro. Os carpetes estão aqui. Ok? Depois colocávamos aqui assim. Umas carpetesitas. E ficaria assim. Sinceramente todos os designs que ali estão. Este é capaz de ser aquilo que... Que eu mais... Que eu acho mais interessante. Ou então... Ahm... Qualquer coisa assim. Para combinar com estes... Ahm... Chizels e não sei o que, não sei o que mais. Apesar de que... Humm... É difícil. É difícil. É difícil. É difícil... Ahm... Gostar de alguma coisa. Assim... Fica mal. Vamos experimentar ao contrário. Vamos experimentar... Um... Cobblestone wall. Bop. E... Cobblestone no top. Já não fica assim tão mal quanto isso. S. Por que S? Quem é que é o S? Quem é que é o S? Quem é que é o S? É os S do microfone. Pronto. Deve ser isso. Humm... Até agora acho que este é o design que eu mais... Que eu mais gosto. Vamos experimentar... Cobblestone wall. Agora aqui. Um... Dois... Três... Quatro. Sim. Porque isto vai ficar tudo a mesma medida. Humm... 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 Não sei. Continua a gostar mais deste aqui que fizemos de fazer do que... Do que este aqui com a Chizels. Mas... E que tal se fizéssemos uma... Umas escadas em vez de fazer... Cobblestone... Uuuh... Anda cá. Em vez de fazer... Cobblestone... Normal... Fazer umas escadas... Eu nem sei porque é que eu tenho Cobblestone comigo. Por que é que eu tenho Cobblestone comigo? Opa... Dá? Dá? Dá. Vamos experimentar fazer umas escadas... E colocar então aqui assim... Neste caso tinha que ser assim, não é? Tem que ser assim de trás. Humm... Pessoal, eu acho que é este o design que nós vamos levar. Não é... Não é... O ideal... Mas... Humm... Também não podemos fazer muito mais que isto. Estamos um bocado limitados. A única hipótese era fazer uma coisa bem boa da grande. E isso... Humm... Humm... Mas não gosto aqui da parte de trás. Vamos experimentar por aqui... Nós tínhamos posto Cobblestone e com Stone. Fica melhor. Não está muito... Não está muito mau assim. Não está muito mau. Porque... Podemos tentar por aqui uns Cobblestone Walls aqui de lado. Especialmente. Uau... Fantástico. É mesmo isto. Boa! Boa! É demasiado grande... Demasiado grande para... Para a campa... em si. E nós também não queremos fazer a campa maior que isto. Humm... Por isso vamos tirar isto. Vamos tirar isto. Ok? Humm... Eu ia dizer, vamos substituir isto por umas lâmpadas de redstone, mas só que depois não podíamos ligar as lâmpadas de redstone a menos que puséssemos, sei lá, tipo um livro em cima ou coisa do gano, que também ia ficar mal, ia ficar fuleiro. Oh my god! Vamos experimentar com glowstone e vamos experimentar com uns signs, eu devo ter para aí 50 mil signs alguns. Se calhar até estavam ali e eu se calhar até já olhei para eles e não os vejo não, estão aqui. Pronto, nada mau, nada mau. Está muito calmo, o server agora está vazio porque é de madrugada, porque eu gosto mais de gravar assim pela manhã do que durante o dia. Aliás, se começar a gravar de manhã, sou capaz de passar bem o dia a gravar, mas se não começar a gravar logo de manhã, depois... Continuo sem gostar... Não, não gosto, não gostamos pessoal, não está, não está, não está. Cobblestone wall, não temos cobblestone, só temos coisa. Bem, já vai por aqui umas termas, seria uma cobblestone, uma cobblestone normal com sign aqui e pronto. E o signo iria dizer, sei lá, rip... quem é que morreu? R, I, P... Lila... 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 Ok? Hum, acho que é engraçado, todo ao comprido... Hum... Vem cá... Ok... Hum... Carpet... Carpet... Não... Shift... Pau... Depois tiramos daqui estas tochas e tal e está partida... A iluminação que vai estar nas campas deve ser suficiente para... Pau... 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 Ah... Lila... 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 Hum... 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 Ah... Oh my God... Ah... Pessoal, vou tirar isto tudo daqui... Ah... Vou fazer todos iguais àqueles... Se... Entretanto... Sei lá... Se entretanto der alguma... Alguma ideia genial... Eu... Eu mudo as coisas e depois mostro-vos... Ok? Espero que estejam a gostar... Ah... Daqui o que estamos a fazer hoje... Ok? Eu achei que... Dadas as circunstâncias vocês mereciam um bocadinho mais de... Progress Update no episódio de hoje... Comeciam um episódio assim... Não maior... Mas pelo menos com mais... Hum... Com mais coisas para ver... Por isso... Pessoal... Não saiam daí... Porque ainda não acabámos por hoje... Mas... Voltem-me já... Já... A seguir... Bem... Pessoal... Acho que chegou a hora de terminar isto de uma vez por todas... Estão prontos? Hum... Já vos mostrei um bocado... Mas pronto... Uau... Isto devia ter sido assim... Estão prontos? Tã-tã-tã-tã-tã... Voila! Pessoal... Temos o nosso cemitério pronto... Eu... Não sei porquê... Não... Até sei porquê... Porque... Eu fiz o que fiz... Por isso... Eu estou a gostar... Boé... Do efeito... E como podem ver... É enorme... Ok? E tem boé da possibilidade de expansão... Porque... Aliás... Ainda vai ser expandido... Ainda vou fazer aqui... Este bocado aqui assim... Talvez... Por trás aqui do monte... Vou tirar daqui esta arvorezita... Ou estas arvorezitas... Ainda vou expandir aqui... Neste... Neste larguezito aqui... Ok? Para combinar ali com a parte de trás da igreja... Ok? Por isso ainda vai ter... Boé da possibilidade de expansão... Agora... Aquilo que... Que eu vos vou dizer... Antes de terminarmos o episódio... Hum... Pode parecer um bocado estranho... Mas eu acho que... Nós temos que ser diferentes... Ah... Eu pus aqui estas... Jungle... Leaves... Estas são Jungle... Leaves... Lá estão os meus... Os meus amigos... Piu... Ah... Estas Jungle Leaves... Que é para poder esconder aqui... Iluminação... Eu não quero tochas aqui à volta... Não vou querer tochas em lado nenhum... Por isso isto está tudo rodeado de Jungle Leaves... Por exemplo... Aqui devia levar uma Jungle Leaves... Hum... Hum... Bem... São details... Não importa... Ah... O que eu estava a dizer é que... Todas estas campas estão... Estão iguais... Tirarem a carpete... Tem um... Um sucesso lá dentro... Não é? Que há de ser... Digamos... O caixão... Por assim dizer... Mas como estava a dizer... Ah... Pode parecer estranho... Mas... Eu vou... Ah... Como é que eu vou dizer? Eu vou inaugurar... O... O cemitério... Ok? E vou fazer aqui uma coisa... Que... Pronto... Eu vou escrever aqui... José... Dionísio... Ferreira... Ok? E vou colocar aqui... Dentro do baú... Uma esmeralda... Então vou ver aqui... José Ferreira Dionísio... É o... E quem é que é o José Ferreira Dionísio? Pergunta a vocês... Ah... O José Ferreira Dionísio é o meu falecido avô... Ok? Ah... Já faz... Já faz três anos... Quase quatro... Que ele faleceu... Mas... Acho que a melhor menagem que eu lhe posso dar... É... É esta... É... 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 Por isso... Por isso... Pessoal... Se vocês quiserem... Homenagear alguém... Ok? E quiserem me dar... A oportunidade... De participar... essa homenagem, digamos, e quiserem que eu faça a mesma coisa que fiz aqui, ok, com o meu avô, estejam à vontade, digam-me nos comments aí por baixo e eu irei fazer nos próximos episódios, conforme a gente vier para aqui para este lado, estivermos aqui na igreja, estivermos aqui ao pé, iremos vir aqui às nossas campas e iremos prestar essa homenagem, para mim seria um prazer, se vocês estiverem nessas comunidades e quiserem estejam à vontade, entretanto vamos enterrar aqui outras pessoas, eu vou falar com o Luís sobre a possibilidade de enterrarmos aqui a Lula e o Creeper desaparecido e por aí diante e o resto do pessoal também, o resto do pessoal do servidor que eu sei que o Maria Limpas queria fazer uma campa, já tinha aí uma campa para a Cláudia, porque ele matou a Cláudia e então fez a campa da Cláudia, se ele quiser enterrar aí a Cláudia, a gente enterra aí a Cláudia também, que mal que isso parece agora, mas pronto pessoal, temos aqui uma entrada, temos aqui uma entrada já, bem pessoal, como eu vos ia dizer, por hoje é tudo, o meu nome é Tuca Davis, isto foi o Steelcraft Vanilla, Memo a Bombar, fizemos Memo Bué, Memo Bué, aquilo já está, qualquer coisa tem essa, ok, já vou ter essa, peraí, peraí Manu, fizemos muito a progresso, eu terminei o telhado off-cam, mas fizemos isto tudo neste episódio e eu espero que vocês tenham gostado, eu não vos prometo que vou ter a possibilidade de manter o mesmo passo durante os próximos vídeos ou os próximos episódios, mas vamos tentar, vamos ver o que é que dá, sem promessas, mas vamos tentar, a Igreja de Jeová vai abaixo, não se preocupem, um dia destes, um dia destes a gente manda a Igreja de Jeová abaixo. Terendo isso, abraço e beijinhos, até à próxima, não se esqueçam de deixar aqui a like, de partilhar o vídeo, falar com os vossos amigos e por aí adiante, que e seja da boa é o canal e o Tuga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho